Tenho muito prazer e agradeço muito o convite e tenho muito prazer em falar em algo que me acompanha já há várias décadas. Tudo começou por eu ser professora e por ser cineclovista. O trabalho cineclovista fez-me pensar que havia um grande divórcio entre a escola e, portanto, os cineclubes e o cinema. Daí que pensamos, pensei e fiz um trabalho, um estudo no âmbito do mestrado sobre experiências de cinema nas escolas na Europa e na altura tive a sorte, estava a iniciar-se exatamente em 1997, estava a iniciar-se em França um programa chamado Ecole au Cinéma. Fiz estágio junto a esse programa, tive a possibilidade de perceber como é que se trabalhava em França e, digamos assim, que um pouco inspirada por esse programa, mas também tendo em conta a realidade portuguesa e sobretudo a realidade do Algarve, foi desenhado um programa que se chama Juventude Cinema Escola e que está no terreno desde 1997-1998, portanto, pelo ano letivo de 97-98. Este programa, exatamente, partiu da ideia de ter um slogan, slogan que diz assim, ver, aprender, amar cinema. Então, naturalmente, a primeira ideia, o primeiro verbo tem a ver com ver, ora, logicamente, ver filmes e ver filmes no seu suporte para o qual ele foi feito e no local para o qual ele deve ser exibido. Isto é, ver cinema nas salas de cinema. Era, digamos assim, uma das coisas mais importantes era levar os alunos à sala de cinema para verem filmes. Depois, um segundo verbo que fala em aprender. Eu, aliás, costumo falar muito sobre este slogan com os alunos quando eles entram e pergunto-lhes o que é que é ver, e, portanto, que ver também tem um lado de análise logo à partida, porque nós, quando estamos a ver, não estamos só a olhar, estamos logo a interpretar. O conceito de aprender e, quando se lhes pergunta o que é que se pode aprender com o cinema, é muito interessante porque os alunos geralmente dizem lições de moral, mas também, pois, dizem conhecer outras realidades, conhecer outros mundos, conhecer outras histórias. Este é, de facto, um dos aspectos do aprender. Mas, mais do que isso, interessou-nos, desde logo, que houvesse aquilo que nós consideramos que é a literacia fílmica, que é levar os alunos a analisarem o filme na sua linguagem e na sua estética, para, evidentemente, que eles pudessem amar cinema, porque, verdadeiramente, é impossível amar alguma coisa que não se conhece. Daí, que é daquelas coisas que é tão óbvia que os alunos ficam imediatamente calados. Claro, se nós não soubermos ler, nós não conseguimos amar um livro. Portanto, nós temos que descodificar, temos que ir fazendo essa aprendizagem, que é uma aprendizagem que é gradual. Porquê? Porque nós percebemos rapidamente que isto não podia ser um curso intensivo, mas que as coisas deviam ser dadas em progressão, como se faz na escola. Isto é, supostamente os alunos entram com uma idade de 9, 10 anos, embora também haja experiências com mais jovens, mas o que é o percurso mais vulgar é entrarem com 9, 10 anos, e em cada ano veem três filmes. E de quando passam para o ano seguinte, veem mais. Três filmes, e depois mais, três filmes, e por aí fora. E quando chegam ao final do ensino, eles vão ter pelo menos vistos em sala e comentados cerca de 30 filmes. Mas estes são aqueles que são vistos em sala, porque depois, naturalmente, há outros filmes complementares que os professores podem e devem trabalhar com os alunos. Este foi, de facto, o nosso historial. Historial esse que esteve, este programa esteve, tem estado no Ministério da Cultura do Algarve, portanto foi criado no Algarve. E é preciso dizer que o Algarve é uma região muito pequena, que tem apenas cerca de 40 agrupamentos de escolas. Portanto, não é uma região com muitos alunos. No entanto, nós praticamente tivemos, temos tido todas as escolas integradas, algumas com trabalho, claro, mais melhor do que outras, isso é óbvio e evidente, porque, como sempre, quando se está a falar nestas matérias, estamos sempre a falar da transmissão de saberes e das pessoas. E, claro, pessoas entusiasmadas, pessoas que amam o cinema, têm um outro estar e têm uma outra forma de comunicar. Por isso, a primeira coisa que nós fizemos foi o inquérito, inquérito para saber do interesse das escolas, nós tivemos um ano de piloto do interesse das escolas em terem um programa que tivesse este mote e tivesse a aprendizagem para o cinema. E o que é que os professores sabiam do assunto? O que é que se concluiu? Que, digamos que uma porcentagem, à volta de 90% dos professores, disseram que não sabiam nada sobre cinema, que eram apenas apreciadores de cinema, alguns usufruiam do cinema, alguns poucos eram cinecobistas, e isto era para todos os professores de todas as áreas do ensino, quer fossem de língua portuguesa, quer fossem de história, quer fossem de filosofia no secundário, quer fossem de português, de matemática, de todas as disciplinas. Curiosamente, os professores que imediatamente aderiram mais foram os professores de português, de língua portuguesa, o que é normal, os professores de línguas estrangeiras, do inglês e do francês, o que também é normal, os professores de história, e os professores da parte de educação visual, portanto, o desenho, e também, isso é também muito bom, os professores de filosofia no ensino secundário. Foram os professores que verdadeiramente, imediatamente, aderiram, e disseram que sim, que estavam absolutamente dispostos a integrarem este programa. Assim, foi lançado um programa, já no terreno, em que os professores se inscreviam com as suas turmas. Tudo isto se baseia no contacto direto com os professores. Daí que, obviamente, que a relação que se vai estabelecer ao nível das reuniões que vamos tendo anualmente, e temos sempre três reuniões por ano, cria logo aqui uma rede de amizade e cumplicidade. E, para além disso, criou-se logo uma formação de professores que tem sempre como título Por Dentro do Filme. Se chama-se sempre Por Dentro do Filme, só que depois há o Por Dentro do Filme 1, 2, 3, 4, 5, 6, já vamos do 8, Por Dentro do Filme, que tem depois outros subnomes. Porquê? Porque também chegámos à conclusão que esta primeira formação era uma formação mais de caráter geral, mas que depois era muitíssimo importante que, em trabalho de grupo, uns com os outros, em trabalho de parceria, nós fôssemos capazes de fazer materiais e de propor atividades para os alunos. Portanto, digamos assim, que estas oficinas de formação são oficinas em que se fazemos uma análise já com o objetivo de ser trabalhado depois em sala de aula. E também, uma das coisas que é muito interessante é que, como normalmente estes grupos são muito interdisciplinares, as propostas também são muito interdisciplinares. E, portanto, o filme pode ser trabalhado geralmente num conjunto de disciplinas e não ficar apenas por uma. Isto cria uma relação no conselho de turma em que há depois também esta unidade. E, geralmente, nem sempre, todos podem ir, mas muitas vezes os professores quase sempre vão todos à sala de cinema. Mas, se não forem, vai uma parte num período e outra parte no outro. Porque os alunos veem três filmes, acho que já disse, por ano. Um, nós temos o... O nosso ano é ativo é constituído por três períodos, começamos em setembro, de setembro a dezembro, ao Natal. Aí veem um filme. Depois do Natal, de janeiro até à Páscoa, somos católicos, não é? Portanto, usamos ainda estas divisórias. E aí vamos ter um outro filme. E depois da Páscoa até junho, porque depois é a calor e, portanto, temos férias. E aí vem outro filme. Portanto, todos os alunos veem estes três filmes. E, para cada filme, nós construímos um conjunto de objetivos e de conteúdos para que o professor possa trabalhar em sala de aula com o aluno. Portanto, produzimos instrumentos de análise filmica nesta formação de professores e isto, para nós, é fundamental. Não podíamos começar a trabalhar com pessoas que verdadeiramente não se estivessem à vontade. Numa primeira fase, e sempre que posso, é verdade, sempre que posso, eu vou à sala de aula. Mas, como podem calcular, não é muito fácil ir a tantas salas de aula em todo o Algarve, apesar de não ser um grande território, mas mesmo assim. e, portanto, evidentemente que são os professores que têm que fazer este trabalho. No entanto, e isto eu acho que é uma mais-valia neste programa, é o facto de, quando se está, por exemplo, nas sessões de cinema, 90% das vezes sou eu que vou apresentar os filmes. E porquê é que eu acho que isto é importante? Não por ser eu, mas por ser uma pessoa de fora. Por ser alguém que não está integrado na escola. E que, portanto, os alunos têm uma outra relação com essa pessoa. Não é aquela relação tão próxima como tem com os professores, mas é, ao mesmo tempo, sentem-se satisfeitos por alguém que eles consideram que é especialista, vai falar com eles. E, portanto, essa parte é muito importante. Porque nós, em cada sessão, fazemos sempre, como penso que em todos os cineclubes se faz, uma apresentação prévia do filme. apresentação essa que é em que focalizamos, é uma apresentação breve, em que focalizamos alguns aspectos que queremos que eles tomem atenção. Chamamos a atenção para alguns aspectos temáticos, claro, mas muito para aspectos, reparem, como é que aquele senhor nos curistas, que era o diretor da escola, está a ser filmado. Eles depois vão perceber que, apá, ele foi de baixo para cima. Então, se ele foi em contrapicado, o que é que acontece? O senhor parece maior, logo, parece mais assustador. Então, isto é uma técnica usada em cinema, que eles vão começando a perceber. portanto, nós fazemos essa apresentação muito focalizada e depois, como é lógico, nós não podemos, os alunos têm que regressar à escola, porque têm outras aulas, isto é dentro do horário letivo, têm outras aulas e têm que regressar à escola. Logo, este trabalho é feito a posteriori, depois, a análise mais profunda é feita a posteriori. Temos aqui alguns exemplos de sala de cinema e o prazer que é ver filas e filas de alunos entrar numa sala de cinema. Acho que toda a gente que trabalha com alunos sabe bem o prazer que isto é e, pronto, e vê-se que aqui numa outra fotografia há apresentação do filme. Pronto, depois em relação à programação, gostava de vos dizer que nós temos sempre no primeiro período um filme de animação, um ou dois filmes, porque normalmente é uma curta-metragem e uma longa-metragem de animação. Nós temos em Portugal, perdoem-me a modéstia, mas é verdade, a melhor animação do mundo, na verdade. Temos a Regina Pessoa, a Abifei Jorge, a Miguel Ribeiro, grandes, enormíssimos autores de cinema de animação e, portanto, temos sempre uma curta de animação portuguesa que é acompanhada por uma longa-metragem de animação. E começamos sempre pela animação, porquê? Porque verdadeiramente nós começamos por falar aos alunos no pré-cinema e na ilusão do movimento. Logo, o cinema de animação é o melhor para que eles percebam esta sequência das imagens que são fotografadas em sequência e, portanto, isso dá a noção do movimento. Portanto, é sempre a primeira sessão, é sempre de animação, como vos disse, claro que diferente para os vários graus de ensino. Obviamente que há filmes que são se calhar intemporais, mas há outros que não, que são mais focalizados para certos graus de ensino. Depois, no segundo período, temos sempre documentário ou aquilo que nós chamamos cinema ancorado no real. Isto porquê? Porque verdadeiramente no segundo período nós falamos de quando o cinema passou a ser fotográfico e quando os irmãos Lumière inventaram um cinematógrafo. Logo, estamos a falar de um outro tipo de cinema e daí que nos interessa que eles percebam que há um cinema que não é o documentário televisivo, mas que é um documentário para cinema que tem todas as regras, digamos assim, do cinema narrativo. Portanto, no segundo período documentário que tem também documentário português e que também naturalmente tem diferenças dependendo dos graus de ensino. Naturalmente nós não vamos dar o Bowling for Columbine a mil e nove anos nem o Wasteland, mas até o Wasteland até já demos a mil e mais pequenos e até com bons resultados, mas não o bowling. Francamente, acho que não faria muito sentido. E há outros filmes que eventualmente também não serão tão interessantes para alunos mais velhos. No terceiro período entramos naquilo que nós chamamos o cinema narrativo ou isto é o cinema conta histórias e a partir do Melies o cinema passou a contar histórias e isso interessa-nos que é normalmente aquilo que eles mais vê que é cinema narrativo. Nós construímos aquilo que nós chamamos a árvore do cinema, de um lado está a animação, do outro lado está a imagem real, a animação divide-se em várias técnicas, a imagem real documentária e ficção e a ficção depois tem vários subgéneros, desde a comédia ao drama e por aí fora. E na programação temos também em conta muitas vezes aquilo que nós chamamos ligações temáticas e temos aqui um exemplo que é o caso do cinema paraíso dos coristas e do Billy Elliot. Todos estes filmes, estes três filmes têm uma ligação temática que é a ligação de como um adulto professor ou projecionista é capaz de mudar a vida de alguém, é capaz de mudar a vida de um jovem. E portanto, interessa-nos também que com estes três filmes se questione o papel e a influência de professores ou pessoas mais velhas que nos podem abrir horizontes. Abrir horizontes para a dança no caso do Billy Elliot para a música no caso dos coristas ou para o cinema no caso do cinema paraíso. E portanto, digamos assim que este conjunto de três filmes é dado para miúdos de sétimo ano que são miúdos à volta dos 14 anos e é muito importante porque eles também estão a fazer as suas escolhas ou a começar a fazer as suas escolhas profissionais. E é importante também perceberem que há profissões artísticas que muitas vezes se pecapam um bocado ao lado. Sobretudo, não há só no cinema não há só atores que eles pensam que são atores e portanto temos que também desmistificar um bocadinho isso. Depois, outro aspecto que é fulcral para nós mas absolutamente fulcral é que todos os anos eles tenham um filme que nós consideremos um filme importante para a história do cinema. Então pode ser Jacques Tati como pode ser Charlie Chaplin como pode ser Alfredo de Schock como pode ser François Truffaut. Isto é o conceito de autoria e o conceito de alguma coisa que eles levarão na sua memória e que mais tarde eles poderão dizer ah, nós vimos Chaplin ah, nós vimos Vertov ah, nós vimos Tati. Porquê? Porque tal qual como acontece na literatura há autores e é para mim inacreditável que se tenha passado pela escola por exemplo sem ver Chaplin a mim faz completa impressão portanto é para nós uma coisa muito importante temos aqui por exemplo a sequência de três filmes do Chaplin que são vistos em anos diferentes portanto há também uma gradação primeiro começam por ver o garoto depois vêem os tempos modernos e mais tarde vêem o grande ditador pronto portanto há também a noção de que há todo um universo que é o universo chapliniano do mudo ao sonoro Chaplin é um autor que faz completa impressão que se possa passar pela escola sem ter visto Chaplin da mesma maneira que seria impossível passar pela escola e não ter lido os clássicos ou não ter sabido história ou não ter não saber quem é Picasso Chaplin é verdadeiramente um autor que atravessa todo o século XX e que na verdade é fulcral também e garanto-vos que vocês sabem com certeza que é um sucesso passar Chaplin porque é um cinema que verdadeiramente é transversal a todas as idades e podemos usá-lo para mais novos ou para mais velhos com um ou outro nível de aprofundamento mas verdadeiramente eletradversal como vos disse há outros outros filmes que vários claro aqui não estão todos mas alguns que nos parecem muito importantes como seja o caso da novel vague que normalmente damos para os alunos do secundário que são alunos que têm 16, 17, 18 anos e portanto eles aí já tiveram todo um percurso já viram um conjunto de filmes anteriores já fizeram um grande trabalho digamos assim de análise filmica e portanto já têm uma outra visão das maneiras que podemos dar o coração de Potemkin que é um bocadinho polémico às vezes é difícil às vezes mas também é um daqueles filmes que consegue ter uma recepção muito engraçada a ver quem adora e quem deteste mas ninguém mais se esquece portanto eu acho que isso é muito bom porque eu acho que verdadeiramente muitas vezes também precisamos de sempre de uma maneira apoiada claro mas também temos que dar alguns choques culturais também temos que abrir um pouco não ao ponto de os afastar completamente mas também de não sermos completamente facilitadores porque facilitadores daríamos aquilo que eles estão habituados a ver e isso nós não queremos e se já eles vêem portanto não vale a pena e eles dizem muitas vezes ah porque aqui nós estamos a ver filmes que de outra maneira nós não iríamos ver ótimo e se são boas ou não e muitas vezes a maioria da avaliação é que são boas passamos a Niki Bobó que é Manuel de Oliveira um dos grandes filmes portugueses e claro passamos outro tipo de filmes desde de várias nacionalidades desde italianos franceses brasileiros dos Estados Unidos claro portanto é a nossa ideia de outras nacionalidades quanto mais tivermos melhor temos por exemplo passámos muitas vezes do Tarjaquistão ninguém sabia onde é que era claro nem eu portanto digamos que nos interessa também mostrar filmes de outras proveniências porque não há só cinema nos Estados Unidos que é o que eles acham que há há cinema em muitos sítios logo vamos ver e vamos perceber que esses filmes não se veem porque a distribuição não os mostra e então nós temos que os ver nos circuitos alternativos porque este é um cinema que nos abre mundos e ainda reforçando este conceito da análise filmica nós na análise filmica queremos que os alunos vejam o filme à lupa isto é que sejam capazes de focalizar certos aspectos evidentemente que temos há uma parte mais geral mas depois há alguns aspectos que nós queremos que eles vão aprendendo dou-vos um exemplo que eu acho este dos melhores exemplos de todos se nós quisermos que os alunos e sabemos que alunos de 11 anos não sabem nada sobre a segunda guerra mundial não sabem nada da que houve o holocausto e nós passamos a vida é bela do Roberto Benigni e queremos que eles aprendam várias coisas para além naturalmente da história que é sobre o holocausto que eles ficam surpreendidíssimos e ficam realmente tocados mas queremos que eles aprendam por exemplo o conceito de elipse porque há uma elipse maravilhosa lá enfim mas há um exemplo que eu acho espantoso que é o exemplo da câmara subjetiva nunca os alunos esquecerão mais do que é a câmara subjetiva a gente até lhes diz podem chamar câmara subjetiva podem chamar ponto de vista pessoal mas eles chamam sempre câmara subjetiva e qual é esse momento é o momento em que os alunos estão a ver pelos olhos do miúdo na guarita quando o pai está a marchar para a morte isso é inacreditável porque eles percebem perfeitamente que estão a ver pelos olhos daquele miúdo o que está a passar nunca mais se esquecem isso é cá está aquilo que nós consideramos ver o filme a lupa o filme este que tem sempre dossiê há sempre um dossiê sobre os filmes há sempre uma aula em DVD a aula é essa que cá está focaliza os aspectos que nós queremos mostramos de novo aquele certezinho para que eles percebam e há também propostas que nós consideramos propostas de alargar sentidos alargar a interpretação propostas essas que passam por fazer pontes com outras áreas com outras artes por exemplo no caso do Roberto Beninho e do do filme nós eles lêem o diário Dante Frank por exemplo com certos filmes nós propomos pintura ou propomos escultura portanto nós vamos sempre tentando que haja um alargar da interpretação filmica que haja esta interdisciplinaridade e que tudo isso crie sentidos sentidos para os próprios alunos depois análise filmica como vos disse é feita em sala de aula com as tais com as tais dossiers com as tais com as tais aulas dadas em DVD com trabalhos feitos em computador de análise em que eles veem em computador e depois há uma outra fase que nós chamamos a experiência artística e então o que é que nós queremos com a experiência artística propor aos alunos não é obrigatório mas propor aos alunos que em várias áreas sobretudo nas áreas plásticas construam objetos que se relacionem com o filme que viram daí que vocês estão a ver aqui isto é um dos mais belos filmes de animação português chama-se História do Gato e da Lua tem cinco minutos e há uma história lindíssima de um gato apaixonado pela Lua e vocês se repararem vêem aqui um conjunto de trabalhos estes são só um estante que eles fizeram em várias áreas por exemplo no primeiro caso aqui vocês veem que eles usaram os sólidos estavam a estudar em matemática os sólidos e aplicaram e portanto há aqui depois também a aplicação de técnicas que eles trabalham em educação visual depois por exemplo temos uma sala que foi pintada com a História do Gato e da Lua portanto fizeram a maquetagem e depois pintaram com a História do Gato e da Lua uma sala de aula mas temos outras experiências artísticas que podem ser como estão a ver ali um percurso que vai desde o desenhar geometricamente o guarda-chuva para fazer o guarda-chuva para dançar o singing in the rain depois tem sala na festa do cinema como há filmes como há música como há teatro como há openings ali até tem uma televisão e naquela televisão eles diziam que era muito bom quando viam quando estavam no programa JCE e viam filmes que a televisão não tinha interesse nenhum enfim foi esta parte também muito interessante depois alunos mais velhos trabalham em gravura fazem cartazes portanto na parte da educação visual fazem banda desenhada fazem filmes temos aqui por exemplo três exemplos de três fantásticos cartazes feitos por alunos para o Billy Elliot para o Cycle e para os tempos modernos feitos já por alunos mais velhos feitos portanto usando o digital como é evidente bom a recepção a este programa tem sido realmente muito boa quer por parte dos alunos quer por parte dos professores todos os anos os alunos avaliam o programa todos os anos os professores avaliam o programa todos os anos a escola avalia o programa e todos os anos se perguntam aos alunos se querem continuar e é residual 2% dos alunos que dizem que não e quando dizem que não muitas vezes até tem a ver com problemas familiares que de alguns pais porque todos os pais têm que autorizar os alunos há sempre uma ficha prévia que apresenta o programa e que diz que eles vão três vezes ao cinema quando com quem e quais são os filmes portanto tudo isto tem que estar claramente decidido e a escola tem que naturalmente no seu conselho pedagógico decidir portanto a avaliação é feita por toda a gente por todos os intervenientes e aquilo que nós chamamos de avaliação informal que é feita nas festas do cinema o que são as festas do cinema? Chegámos à conclusão que era muito interessante que os alunos entrassem em contato uns com os outros e que alunos de uma ponta do Algarve pudessem contactar com outra ponta do Algarve logo começámos a fazer festas que juntam alunos por nível porque senão seria muito difícil mas normalmente por nível quinto e sexto ano sétimo, oitavo e nono e depois para a secundária que junta os alunos aqui têm os cartazes que foram feitos para a milésima sessão dez anos de cinema mil sessões de cinema neste ano estamos com estamos com vinte e três anos e já temos desculpem vinte e quatro fazemos para o ano vinte e cinco e já temos duas mil sessões de cinema portanto muita sessão de cinema por esse Algarve foi nas festas do cinema para além da apresentação dos trabalhos para além de fazerem teatro dança enfim se encontrarem uns com os outros há também concursos que são normalmente tipo quiz shows quiz em que se fazem perguntas quer sejam perguntas orais quer sejam perguntas com mímica quer sejam perguntas de identificação de bandas sonoras sobre os filmes que eles viram pronto temos tido muitos convidados convidados que têm sido desde atores a realizadores e que normalmente vêm mais para as festas do cinema e também temos tido outras iniciativas algumas que eu penso que são que têm sido interessantes como criámos no terceiro ciclo para alunos de 14, 15, 16 anos uma disciplina de opção de cinema portanto é que os alunos já têm é mesmo uma disciplina de cinema portanto isso aí já é diferente já tem um programa fizemos um programa tem avaliação para cinema mas isso é já mais artístico especializado digamos assim temos uma iniciativa que se chama vou levar os meus pais ao cinema e que faz com que os alunos convidem os pais e apresentem o filme aos pais fizemos isto com Chaplin fizemos isto com Anik e Bobó e é muito interessante a maneira como eles depois apresentam o filme e mostram aos pais no fundo aquilo que já aprenderam é uma iniciativa que eu acho que é muito boa tivemos um programa de rádio que se chamava Fitas com Graça e tivemos também uma avaliação externa que era na ERC que é que é uma a ERC que é a nossa entidade de regulação da comunicação social que considerou naturalmente um programa muito exemplar e tivemos também esta apreciação externa internacionalmente no relatório do Film Literacy in Europe que foi feita pelo British Film Institute que também consideraram que era um case study de formação para cinema em relação por exemplo aos franceses é muito curioso porque nós fizemos há uns anos uma visita a Arion em que trouxemos professores franceses que estavam no Ecole au Cinéma programa no qual na verdade nos inspiramos e o que eles consideraram que tinha a mais era por um lado haver uma rede uma rede de escolas que se encontravam professores que se encontravam e alunos que se encontravam e as festas do cinema portanto este momento de celebração no final do ano em que nós atribuímos alguns prémios coisas pequenas mas que normalmente eles gostam algumas um bocadinho melhor também já houve por exemplo para além de idas ao cinema também já foram por exemplo a festivais alunos mais velhos e pronto e queremos sempre de certa maneira premiar também o trabalho mas essencialmente mais do que premiar o trabalho é mesmo a questão do encontro digamos que todo este trabalho e talvez as coisas que eu mais mais me agrade neste trabalho que era aqui na recepção temos aqui na última enfim uma frase que diz assim fui aluno do programa do programa JCE e agora sou professor e agora é professor do JCE e eu acho isto muito bom porque já vimos crescer muita gente e já vimos alunos que foram para cinema mas vimos muitos alunos que não foram para cinema que são cabeleireiras que são trabalhadores de balcão e que quando me vê me chamam a senhora do cinema que eu acho maravilhoso a senhora do cinema e eles claro conhecem-me eu conheço alguns muito poucos mas eles conhecem-me e dizem ah aquilo foi muito bom e a professora ainda continua quer dizer tudo isto nos leva a pensar que o que faz falta mesmo é meter estas sementes no terreno e depois ter professores absolutamente extraordinários que são capazes de fazer milagres que conseguem fazer coisas fantásticas com os alunos e ter esta adesão por parte dos alunos portanto tudo isto começou com o cineclubismo e tudo isto também acaba no cineclubismo porque nós temos também outras ações como se chama o cineclub vai à escola e a escola vai ao cineclub e fazemos ações para que eles percebam o que é um cineclub e para que eles também se tornem sócios dos cineclubes e para que eles também sejam mais tarde cineclubistas portanto digamos que é também uma das nossas vertentes é que isto não acaba aqui este programa para a literacia seja um programa que seja marcante para eles que eles mais tarde percebam eu estou a ver este filme e estou a ver coisas que eu de outra maneira não teria visto e por outro lado seja enfim possam transmitir isto aos seus filhos por exemplo e ao mesmo tempo alimentem o movimento cineclubista portanto começa e acaba no cineclub e é digamos assim o contributo do Algarve que na verdade foi esteve na origem do plano nacional de cinema aqui em Portugal e que enfim depois sair não interessa porquê mas que a grande diferença e tudo isto o que nos parece mais lucral é mesmo a rede de cumplicidades que se cria e esta rede é feita com as autarquias transporta os alunos é feita com os cineteatros é feita com as escolas com os professores e com os alunos portanto esta rede de cumplicidades faz com que estas coisas não morram e tenham tendência a ser continuadas por outros obrigada e aí e aí A CIDADE NO BRASIL